Inflação você já deve saber o que é e com certeza sente no seu bolso toda vez que vai no supermercado. Mas você sabe como que ela é medida aqui no Brasil? Então fica aqui, assista o vídeo que eu vou te explicar. E já sabe, né? Antes de mais nada, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para receber os nossos conteúdos. Mas vamos lá, existem alguns indicadores que medem a inflação. Mas hoje eu quero explicar para vocês sobre o IPCA, que é um dos índices mais utilizados no mercado. Então vamos lá decifrar a sopa de letrinha. IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Anto. Beleza, mas o que isso significa? O IPCA é medido pelo IBGE e leva em consideração famílias que tenham entre 1 e 40 salários mínimos. Então eles olham uma cesta de produtos que compõem ali o consumo da família e os preços são analisados. Para a gente entender se esse preço subiu, se esse preço caiu, e aí sim a gente vai conseguir medir se teve uma inflação ou uma deflação. Entendi, mas o que serve para mim saber o que é inflação? Só para a gente ficar triste que o nosso dinheiro desvalorizou. Não, pessoal, a inflação é muito importante porque é ela que vai nortear para onde vai a nossa taxa de juros. Lembra que eu comentei com vocês como que são as reuniões do Copom? É justamente o IPCA que eles levam em consideração para definir a nossa taxa selic. E quando a gente fala de inflação, normalmente a gente pensa em algo ruim, em algo negativo. E claro, nosso dinheiro desvalorizar não é algo positivo. Mas inflação é um sinal de que a economia está rodando, que a economia está aquecida. Então a gente ter uma deflação significa que a economia está parada. Então a inflação é extremamente importante, mas é importante também que exista um equilíbrio. A gente não tenha nenhuma inflação disparada e nenhuma deflação. E é aí que o Banco Central entra para fazer com que a gente consiga ficar dentro da nossa meta. E você sabia que tem como você se proteger da inflação? Existem investimentos que te dão uma rentabilidade de IPCA mais uma taxa fixa. Então dessa forma, você garante que vai proteger o seu poder de compra, porque vai estar sendo corrigido pelo IPCA, e ainda uma taxa fixa acima da inflação. Ou seja, além de proteger o seu poder de compra, você ainda garante uma taxa real para os seus investimentos. Viu como a inflação não é tão ruim assim? E se você gostou desse vídeo, aproveita para compartilhar para os seus amigos. E se tem algum outro termo que você gostaria que a gente explicasse aqui, deixa aqui nos comentários.